Quando você tem 18, 20, 25, 30 anos, a coisa mais importante pra se tá fazendo é começando a tomar riscos. Ter um comportamento onde tu experimente, teste muitas coisas. É a idade perfeita pra tu passar um ano em Bali, um ano na Austrália, encontrar uma maneira de fazer um dinheiro rápido, trabalhar em coisas que consigam te dar essa oportunidade de viajar, experienciar coisas. É quando tu tem que tá lá arriscando a tua carreira de músico, de artista, de atleta. É quando tu tem que tá experimentando o maior número de coisas, porque essa é a fase da tua vida que tu pode ser muito recompensado caso isso dê certo. Que tu não tem muitas coisas que te impeçam arriscar. Não tem que sustentar uma família, não tem que se comprometer em nenhum lugar, em nenhum emprego. E normalmente as pessoas que vêm julgar as pessoas que tão explorando, que tão testando, que tão treinando e se desenvolvendo nisso, são as pessoas que desistiram de explorar e conhecer a si mesmos. Pode ser os parentes, pode ser os amigos, os professores, né? São aquelas pessoas que desistiram das suas vidas, dos seus sonhos, pra criar uma coisa mais regradinha, por uma necessidade que talvez a outra pessoa que tá ali na frente possa ter uma habilidade de acreditar em si mesma maior do que aquela que as pessoas que tão julgando tiveram consigo mesmas. A pessoa que acha que com 18, 25, 30 anos tem que ter descoberto tudo sobre a sua vida e o que ela vai ser e como ela vai se tornar, ela tá insana. Ela não entendeu que com tantas oportunidades e com tantas coisas que são diferentes no mundo de hoje, tu pode viver 5, 10 anos, 15 anos numa carreira e ainda viver mais 15, 10 anos numa outra e ainda se quiser, experimentar uma terceira também. Hoje, tudo isso é permitido pra aquelas pessoas que têm aquela coragem e acreditam em si mesmo e querem se desafiar. E a informação e conhecimento tá aí pra todo mundo. E se você gostou desse vídeo e tiver interesse em dar o próximo passo, fazer uma mentoria individual comigo, vai lá no meu perfil e clica no link da bio em mentoria 1 a 1 e saiba como. Espero lá!